Olha, contribuindo com a campanha Faço Parte, que é uma campanha permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte, contribuindo com esta campanha você ajuda importantes projetos como a revitalização do santuário lá na Serra da Piedade e todo o entorno dele, que já está sendo um lugar muito bonito. Eu sempre comparo com Monserrat em Barcelona, na Espanha, está muito bonito. A construção da Catedral Cristo Rei e o fortalecimento da Rádio América e TV Horizonte. Você liga para a campanha Faço Parte pelo telefone 3319-6111 e concorra também aos prêmios e aos brindes que lá são sorteados. O telefone para a nossa participação é 32090120 e questõesdefearroba.tvhorizonte.com.br. Acessando o site da TV Horizonte você pode ver e rever os programas passados, inclusive os músicos que agora vão se apresentar, tenores em concert, uma música Sanctus de Charles Gounod, aquele que fez aquela adaptação de um estudo de Bach que nós chamamos Ave Maria de Gounod, mas é também o autor do hino pontifício. E eles vão apresentar uma parte da Missa Solene de Santa Cecília, o Sanctus, né? E Santa Cecília é padroeira dos músicos e da música sacra. Vamos conferir agora a bela música. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Amém. 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 Bom, nós precisamos saber o que é música, né, gente? Eu vim para cá, tinha uma música tocando, que eu me perdi, fui para o inferno, agora fui para o céu. Me recuperei. Eu queria fazer algumas observações sobre a nota da CNBB, chamar a atenção sobre alguns pontos. O primeiro parágrafo da nota, precisamos saber os bastidores. Em primeiro lugar, a situação do Brasil está muito difícil, porque o Brasil cindiu-se, o Brasil está dividido. Dividido em todos os setores, dividido até geograficamente. Nós sabemos que há uma tentativa de separação, de divisão do país, de São Paulo para baixo. Ontem mesmo, o governador do Rio Grande do Sul já tomou uma atitude de rebeldia, digamos com razão, viu? Ele não vai pagar aquilo que a União exige dele, porque a União não pagou aquilo que ela deveria pagar ao Estado. Ou seja, a situação está muito difícil. As divisões estão entre regiões, entre pessoas. Muitas vezes, pessoas que no passado eram amigas não são mais. A situação política é muito difícil. Mas, pior do que isso, por isso que os bispos falam com apreensão, e já não é a primeira vez que eles falam, porque nos bastidores já existem tentativas sérias de implantar um sistema no Brasil que não seja democrático. Implantar um sistema no Brasil onde as liberdades democráticas seriam tolhidas. E não pensemos que essa tentativa aí que a gente vê nas manifestações, tanto no dia 15 como no dia 12 de abril, dia 15 de março, dia 12 de abril, não é aquele grupinho muito pequenininho de gente que fala de intervenção militar. Não é, não. É muito mais grave do que a gente pensa. É uma tentativa, exatamente, de uma tomada do poder e sem nenhuma participação em eleições do povo. Então, por isso que todos estão muito apreensivos no desenvolvimento deste processo. Eles só esperam que chegue o caos. A partir do momento que chega o caos, aí é o momento oportuno para se assaltar e tomar o poder de uma forma não democrática. Não me perguntem mais do que isso, porque não poderia e nem saberia dizer. Esta era uma primeira observação. A outra coisa também que eu gostaria de falar é, por exemplo, aquilo que nós comentamos sobre a redução da maioridade penal no programa passado. Até parece que os bispos ouviram o nosso programa, né? Porque falaram exatamente aquilo que eu tinha dito, que já está resolvido legalmente. O problema não é fazer lei. O problema é fazer cumprir a lei existente. E, se tiver que modificar e aperfeiçoar aquilo que já existe. Agora, outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, porque tem surgido frequentemente aqui no nosso programa, é o problema da reforma política. A gente viu o clima dessa nota muito interessante. Essa nota toda, a CNBB colocou duas linhas. Na verdade, são poucas palavras a respeito da reforma política. E, na entrevista que o atual presidente da CNBB falou, fez, respondeu as perguntas, ele disse uma coisa muito simples. Reforma política não é dogma de fé. Assina quem quiser. Então, não fiquem falando aqui, que está obrigando a assinar. A igreja, talvez, no começo, achavam, foram iludidos com a perspectiva que agora se revelou não muito oportuna. Então, ele diz, não é uma coisa que os católicos têm que ter consenso sobre isso. Reforma política é uma questão política. Os seus elementos contingenciais, os seus elementos práticos, é discussão do Congresso e não é obra de igreja. A igreja não tem que se meter nisso. A igreja propõe critérios éticos. De tal maneira que nós vemos aqui essas duas linhas com um tom muito diferente do que no começo ou algumas pessoas pensavam que se pudesse ter. Nós voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco do Questões de Fé. A igreja não tem que ter. Legenda Adriana Zanotto